O Capital, livro 2, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2014. O livro 2 de O Capital oferece pistas espetaculares para se compreender e atualizar a teoria do valor-trabalho. Ao contrário do fim do valor, tão aladeado há décadas, o que o mundo produtivo, em sentido amplo, como define Marx, vem presenciando é a expansão sem limites de novas formas geradoras do valor, ainda que sob a aparência do não-valor. Como a alquimia do Capital não pode se eternizar se alguma modalidade interativa entre trabalho vivo e trabalho morto, o moinho satânico não descansa. Cria e recria, produz e destrói, cria novos espaços e também desespacializa. Vale qualquer coisa para extrair mais valor. Com o mundo maquínico e informacional digital, tudo ficou mais fácil para o Capital e todos os espaços possíveis são potencialmente convertidos em geradores de mais valor. E se este nasce na esfera da produção, livro 1, Marx nos recorda que produção é também consumo, distribuição e troca-circulação. Aqui reside o traço distintivo do livro 2, tratar de modo abrangente o processo de circulação do Capital, como o seu objetivo princípio é a valorização, reduzir o tempo de circulação do Capital torna-se vital. Como o tempo global do Capital depende tanto do tempo de produção como de circulação, diminuir a diferença entre eles é um dos desafios cotidianos da engenharia do Capital dos nossos dias. Enquanto a mercadoria produzida, seja ela material ou imaterial, não é vendida, não há realização plena do mais valor já criado. Desse modo, o tempo de circulação necessário torna-se limitador do tempo de produção. Urge, então, reduzi-lo ao mínimo, de modo a encurtar o tempo de rotação total do Capital, que é dado pelo tempo de produção mais o de circulação. O que leva Marx a oferecer duas conclusões, colocando a crítica da economia política de seu tempo em um patamar mais elevado. Primeiro, quanto mais o tempo de circulação se aproxima de zero, maior é a produtividade do Capital. E segundo, maior também é a geração de mais valor. O que significa dizer, em situações particulares como na indústria de transportes e de comunicações, embora não concorra ou não ocorra aumento da quantidade de material produzida, há geração de mais valor. Como se dá tal mutação, esse é o maior motivo do convite à leitura deste livro, 2, de o Capital. Peça absolutamente imprescindível para uma compreensão plena do livro 1, e que será enfeixado pelo livro 3. O qual trata do processo global de produção do Capital, e que será em breve publicado pela Bointempo. Torna-se assim, este livro 2, ponto de partida necessário para uma melhor intelecção do papel das tecnologias da informação, dos novos serviços, quase todos mercadorizados, e da crescente importância do trabalho e da produção material no Capital de nosso tempo. Ricardo Antunes O Capital, livro 2. Karl Marx, O Capital, Crítica da Economia Política, livro 2. O Processo de Circulação do Capital. Edição, Friedrich Engels, Seleção de Textos e Tradução, Rubens Enderli. Editora, Bointempo. Karl Marx, 1818-1883. O Capital, Crítica da Economia Política, livro 2. O Processo de Circulação do Capital. Karl Marx, edição, Friedrich Engels, Nota da Tradução, 13, prefácio, livro 2 de O Capital, Michael Heinrich, 17, Introdução da Edição Alemã, 23. Eu vou dizer os títulos, subtítulos e o número da página. O Capital, Crítica da Economia Política, livro 2. O Processo de Circulação do Capital. Prefácio da Primeira Edição, 79. Prefácio da Segunda Edição, 101. Sessão 1, A Metamorfose do Capital e seu Ciclo. Capítulo 1, O Ciclo do Capital Monetário, 107. O Primeiro Estágio, Dinheiro-Mercadoria, 108. O Segundo Estágio, Função do Capital Produtivo, 117. Terceiro Estágio, Mercadoria-Dinheiro, 120. O Ciclo em seu Conjunto, 130. Capítulo 2, O Ciclo do Capital Produtivo, 143. Reprodução Simples, 144. Acumulação e Reprodução em Escala Ampliada, 157. Acumulação de Dinheiro, 161. Fundo de Reserva, 163. Capítulo 3, O Ciclo do Capital Mercadoria, 165. Capítulo 4, As Três Figuras do Processo Cíclico, 179. Capítulo 5, O Tempo de Curso, 201. Capítulo 6, Os Custos de Circulação, 209. Custos Líquidos de Circulação, 209. Tempo de Compra e de Venda, 209. Contabilidade, 209. 213. Dinheiro, 215. Custos de Armazenamento, 216. Armazenamento em Geral, 217. Estoque de Mercadoria Propriamente Dito, 223. Custos de Transporte, 228. Sessão 2, A Rotação do Capital. Capítulo 7, Tempo de Rotação e Número de Rotações, 235. Capítulo 8, Capital Fixo e Capital Circulante, 239. As Diferenças de Forma, 239. Componentes, Reposição, Reparo, Acumulação do Capital Fixo, 251. Capítulo 9, A Rotação Total do Capital Desembolsado, Ciclos de Rotação, 267. Capítulo 10, Teorias sobre o Capital Fixo e o Capital Circulante, Os Fisiocratas de Adam Smith, 275. Capítulo 11, Teorias sobre o Capital Fixo e Circulante, Ricardo. Capítulo 12, O Período de Trabalho, 319. Capítulo 11, 305. Capítulo 13, O Tempo de Produção, 331. Capítulo 14, O Tempo de Curso, 343. Capítulo 15, Efeito do Tempo de Rotação sobre a Grandeza do Adiantamento do Capital, 353. Período de Trabalho igual ao Período de Circulação, 363. Período de Trabalho maior que o de Circulação, 366. Período de Trabalho menor que o período de curso, 371. Resultados, 376. Efeitos da Variação de Preços, 382. Capítulo 16, A Rotação do Capital Variável, 391. A Taxa Anual do Mais Valor, 391. A Rotação do Capital Variável Individual, 404. A Rotação do Capital Variável Socialmente Considerada, 408. Capítulo 17, A Circulação do Mais Valor, 415. Reprodução Simples, 421. A Acumulação e Reprodução Ampliada, 441. Seção 3, A Reprodução e a Circulação do Capital Social Total. Capítulo 18, Introdução, 449. Objeto da Investigação, 449. O Papel do Capital Monetário, 452. Capítulo 19, Exposições Anteriores do Mesmo Objeto, 459. Os Fisiocratas, 459. Adam Smith, 463. Os Pontos de Vida de Vista Gerais de Smith, 463. Adam Smith, A Decomposição do Valor de Troca em Valor mais Mercadoria, 471. A Parte Constante do Capital, 474. O Capital e Renda em Adam Smith, 479. Recapitulação, 486. Os Sucessores, 491. Capítulo 20, Reprodução Simples, 495. Formulação do Problema, 495. Os Dois Atores da Produção Social, 498. O Intercâmbio entre os Dois Setores, 502. O Intercâmbio do Interior, do Setor 2, Meio de Subsistência e Artigos de Luxo, 506. A Mediação dos Intercâmbios por Meio da Circulação Monetária, 515. O Capital Constante do Setor 1, 526. Capital Variável e Mais Valor dos Dois Setores, 529. O Capital Constante nos Dois Setores, 533. Retrospecto em Adam Smith, Stork e Hamsen, 537. Capital e Renda, Capital Variável e Salário, 541. Reposição do Capital Fixo, 553. Reposição em Forma Dinheiro de Parcelas de Valor Correspondente ao Desgaste, 557. Reposição do Capital Fixo e Natura, 562. Resultados, 571. A Reprodução do Baterial Monetário, 574. A Teoria da Reprodução Segundo Destute e DeTrace, 586. Capítulo 21, Acumulação e Reprodução Ampliada. Acumulação no Setor 1, 598. Capítulo 21, 595. Entesouramento, 598. O Capital Constante Adicional, 602. O Capital Variável Adicional, 608. Acumulação no Setor 2, 608. Exposição Esquemática da Acumulação, 612. Primeiro Exemplo, 618. Segundo Exemplo, 623. Conversão do Segundo Setor na Acumulação, 630. Adendo, 632. Biografia, 635. Apêndice, 643. Sumário do Livro 2, Esboço, 645. Sumário do Livro 2, Esboço, 646. Trecho do Manuscrito 5, não incluído por Engels, na versão final, 648. Trecho do Manuscrito 2, traduzido e resumido por Engels, na versão final, 651. Trecho do Manuscrito 2, traduzido e resumido por Engels, na versão final, 655. Tabelas da rotação do Capital e elaboradas por Engels e excluídas da versão final, 658. Trecho do Manuscrito 2, resumido por Engels, na versão final, 663. Trecho do Manuscrito 2, resumido por Engels, na versão final, 663. Trecho do Manuscrito 2, substancialmente alterado por Engels, na versão final, 667. Trecho do Manuscrito 2, não incluído por Engels, na versão final, 670. Trecho do manuscrito 2, substancialmente alterado por Engels, na versão final 675. Trecho do manuscrito 2, não incluído por Engels, na versão final 677. E trecho do manuscrito 8, resumido por Engels, na versão final 754. Cronologia resumida de Marx e Engels, que já foi lida no capítulo 1. Aparece o último retrato de Marx, tirado em 1882. Nota da edição. Continuação do grande projeto de vida de Karl Marx. O livro 2, de O Capital, é peça fundamental na elaboração e compreensão do seu pensamento econômico. Após a morte do autor, em 1883, Frederic Engels editou e publicou suas anotações, fruto de anos de estudo e de sua inigualável acuidade teórica. Tomando por base a estrutura deixada por Marx, a parceria intelectual que cultivaram durante décadas permitiu a ele suprir as lacunas e dar corpo a essa empreitada. E ainda que alguns o tenham criticado por determinadas escolhas, é impossível negar que Engels era, sem sombra de dúvida, o único capaz de trazer à luz, em forma de livro, o grande volume de escritos deixados por Marx acerca dos meandros do sistema capitalista e de suas necessárias superações. Este é o 18º volume da coleção Marx e Engels, a qual vem sendo publicada pela Bointempo desde 1998, e é especialmente capacitado para ajudar o leitor a distinguir com clareza os acréscimos e opções de Engels, acompanhado de notas explicativas tanto da edição alemã quanto do tradutor e dos manuscritos originais de Marx. Com seus cálculos e estudos, destaca também, em Negrito e ou Chaves, todas as intervenções de Engels, o que possibilita de maneira inédita no Brasil, ao estudioso da obra marxista ou marxiana, compreender de forma plena a estrutura de pensamento do filósofo alemão. Mais informações a respeito da nota da tradução, na página 13 a 15. Ainda no sentido de permitir um aprofundamento do leitor no universo de Marx, incorpora em tradução a ideia de São Lehmann, que explica detalhadamente o trabalho de Engels, seu contexto, suas escolhas e ferramentas, inclusive em uma tabela na página 73 a 75, que sintetiza a composição do livro 2 com base em seus manuscritos originais. A fim de facilitar o acesso à obra, os critérios aqui adotados foram os seguintes. Todas as citações originalmente em língua estrangeira foram mantidas acompanhadas de sua tradução em nota ou entre colchetes. As notas numeradas são de autoria do próprio Marx, quando acompanhadas das iniciais KM de Engels, quando acompanhadas das iniciais FE, quando acompanhadas de KM, de Engels, quando acompanhadas de FE, e da edição alemã original, quando acompanhadas dessa informação. Há também as notas da edição alemã, Marx, Engels, Gensantaus, Gabe, que eu não sei se está certa a pronúncia. Ou Mega, seguida da abreviação NEA, ou NIA, a partir de aqui, e nota do tradutor com NT. As citações do corpo do texto foram mantidas entre aspas, preservando os comentários de Marx intercalados a elas. As supressões e citações foram feitas por Marx e estão indicadas por colchetes. Demais colchetes são da edição ou de Marx, nesse caso, quando estritamente indicado. As remissões internas do próprio livro 2 foram mantidas entre parênteses, com a numeração original da edição alemã, mas vêm acompanhadas de notas com a paginação da edição brasileira. O uso de aspas e itálicos segue, em geral, as normas internas da Bointempo, mas foram mantidos todos os destaques dados pelos autores. Ao final do volume encontra-se a cronologia de Marx e Engels, que incluem um resumo da situação do mundo em sua época. Mantiveram-se unidas as unidades de moeda, o peso do local e do período, que podem ser convertidas de acordo com a tabela abaixo. A Bointempo agradece a sua equipe, sempre competente e engajada, do tradutor Rubens de Dern, que também selecionou os textos introdutórios e apêndices, e foi distinguido com o Prêmio Jabuti 2014 na categoria Tradução, pelo livro 1. Ao autor do prefácio, o cientista político alemão Michael Henning, e Gerard Ubmann, diretor da MEGA. A Crayon Editorial, especialmente a Fernanda Maranhão e Natália Aranda, ao ilustrador Cássio Loredano, ao capista Antônio Kell, à preparadora de texto Alicia Tofani, e ao professor Ricardo Antunes, autor do texto de Orelha. Outubro de 2014, tradução. Edição. Nota da tradução. A presente versão do livro 2 de O Capital pode ser considerada inédita em muitos aspectos. Antes de mais nada, trata-se da primeira edição em qualquer idioma basear-se no conjunto integral dos textos relativos do livro 2, e foi recentemente publicado em 2005 e 2008 pela Marx Engels-Getson-Tauk. MEGA. Esse material, que compreende seis tomos e totaliza mais de quatro mil páginas, permitiu que a versão editada por Engels pudesse ser assim apresentada no contexto dos manuscritos originais de Marx e constituída em seu processo de composição. Nota 1. Marx e Engels, OMEGA, 1868, Berlim, 2008. É uma série de citações referentes às edições e segue a seguinte informação. O primeiro volume contém os manuscritos 2 e 8 de Marx em ordem cronológica de redação. O segundo apresenta o manuscrito final de Engels em suas variantes em relação aos manuscritos de Marx, inclusive todos os acréscimos de Engels ao texto marxiano. O terceiro contém o texto da primeira edição, publicado em 1885, e suas variantes em relação ao manuscrito final e ao texto da segunda edição de 1893. Todos os três volumes, cada um deles dividido em dois tomos, podem ser parcialmente acessados em versão eletrônica disponível em telotabbbaw.de barra mega, barra, sinal de menor, símbolo de menor. Na introdução da edição alemã, o leitor encontrará, além de uma exposição detalhada desse processo, no qual são identificados os manuscritos utilizados por Engels, os princípios editoriais que nortearam seu trabalho e as razões de escolha de certas versões em detrimento de outras. Uma análise de vantagens, problemas e insuficiências que resultaram dessas escolhas. Nela estão igualmente indicadas todas as intervenções de Engels na estrutura da obra, isto é, na organização dos temas, da divisão das sessões, dos capítulos e subcapítulos, e nos títulos a ele eventualmente conferidos. Todas essas informações estão completamente referidas em notas de tradução ou da edição alemã. Mas, as intervenções de Engels não ficaram restritas à estrutura geral da obra, a uma compilação dos textos que visavam conferir uma unidade a manuscritos mais ou menos dispersos. Em seu árduo trabalho editorial, ele também entendeu ser necessário preencher diversas lacunas no corpo do texto marxiano, estabelecendo conexões faltantes e desenvolvendo pontos que julgavam não estarem suficientemente explicados. Uma pesquisa nos materiais publicados nos volumes da Mega permitiu-nos identificar todas essas passagens redigidas por Engels e adicionadas ao texto de Marx. Na presente versão, de maneira absolutamente inédita, elas aparecem indicadas no próprio texto destacadas em negrito. A coroar esta edição, um apêndice com três textos complementares de importância inestimável, muitos deles inéditos, e eles se dividem em sumários do livro 2, apêndice 1 e 2, reprodução integral dos textos abreviados, resumidos e ou traduzidos por Engels, apêndice 4, 5, 7, 8, 9 e 13, tabelas de rotação do capital descartadas por Engels na versão impressa, apêndice 6, textos desconsiderados por Engels, apêndice 3, 10, 11 e 12. Desses materiais apresentam especial relevância os apêndices 6 e 12. No apêndice 6, que contém um trecho do manuscrito 2 bastante alterado na edição de Engels, Marx desenvolve sua primeira versão dos posteriormente célebres esquemas de reprodução, utilizando traços diagonais e verticais para tentar fornecer uma demonstração visual do entrelaçamento dos capitais e das rendas na produção social total e dos intercâmbios entre os elementos do capital, a mercadoria social total. No longo texto do apêndice 12, que consiste da segunda metade do manuscrito 2, inteiramente desconsiderada por Engels, Marx apresenta uma nova concepção do processo de reprodução dividida em seis setores. Uma exposição da importância dessa concepção e dos debates que ela suscitou na literatura econômica, o leitor encontrará na introdução da edição alemã, p. 66 e 69. Com tudo isso, a presente edição abre ao estudioso brasileiro da obra de Marx o caminho ainda que tortuoso para uma nova interpretação do livro 2 de O Capital, a par dos últimos resultados da pesquisa marxiológica e sob os mais rigorosos critérios filológicos, que as palavras de David Harvey possam servir de estímulo a essa empreitada exegética. A investigação, cita, A investigação mais recente dos cadernos e manuscritos originais de Marx parece indicar que as intervenções de Engels foram substanciais e muitas vezes bastante questionáveis. Alguns chegam a sugerir que deveríamos atribuir a autoria desses dois livros a Engels e não a Marx. Os cadernos e manuscritos em estado bruto sem edições de Engels foram publicados recentemente em alemão e é possível que à medida que os estudiosos de Marx venham a se dedicar mais profundamente a esse material, surjam interpretações muito substanciais. Não posso antecipar que reinterpretações seriam essas, mas penso que é correto informar ao leitor sobre essa possibilidade. Nota 2. David Harvey, Para Entender o Capital, livro 2 e 3, tradução Rubens em Derne, São Paulo, Bom Tempo, 2014, página 15. Rubens em Derne, Hamburgo, agosto de 2014. Tem uma ilustração de Walter Crain, em homenagem ao 1º de maio de 1895. Prefácio, o livro 2 de O Capital, Michael Elick. O livro 1 de O Capital é considerado uma obra-prima do ponto de vista tanto do conteúdo como do estilo. O livro 3 não pode, é verdade, ser comparado com o livro 1, mas nele são abordadas as relações concretas, lucro, crise, crédito e capital acionário, que determinam o cotidiano capitalista. E o livro 2? Em comparação com o livro 1, repleto de insights fundamentais e citações literárias e filosóficas, o livro 2 é bastante árido. E o que nele há de importante a dizer sobre as formas cíclicas e os movimentos de rotação do capital apresenta-se inicialmente de modo enigmático, o que contribui para que muitos leitores não consigam avançar além dos primeiros capítulos, mas tampouco o que persiste na leitura e é recompensado com uma conclusão fulminante. Ao final, o que se tem é, antes, um conjunto de exemplos numéricos imprecisos. Não admira que isso, por isso, que o livro 2 tenha uma má fama. E, no entanto, ele é a parte mais subestimada de O Capital. Na realidade, esse volume tem uma enorme importância para a compreensão da crítica econômica marxiana e por duas razões totalmente distintas. A primeira diz respeito à matéria nele tratada. A segunda, a posição que os manuscritos do livro 2 ocupam no processo de formação do capital de Marx. Unidade do processo de produção e de circulação. Muitos leitores têm a impressão de que a análise do processo de produção do livro 1 já apresenta todos os resultados essenciais de onde vem o mais-valor, como ele é aumentado por meio da produção de mais-valor absoluto e mais-valor relativo e como a transformação do mais-valor em capital engendra um processo de acumulação que conduz, por um lado, ao desemprego e à miséria, e, por outro, ao aumento constante da riqueza. Diante disso, o livro 2 parece ter apenas alguns poucos complementos importantes a oferecer, na medida em que considera, em maior detalhe, os processos de circulação que se encontram no início e no fim desse processo de produção. Porém, engana-se quem pensa que Marx explica a valorização do capital unicamente com base na produção. Já no capítulo 4 do livro 1, ele dizia O livro 2 não fornece apenas diferenciações e definições formais adicionais como distinção no processo cíclico do capital, entre a utilização de dinheiro como dinheiro e sua utilização como capital, ou no âmbito da rotação do capital entre capital fixo e capital circulante, que difere daquela entre capital constante e capital variável, daí resultando uma dupla distinção inexistente na economia burguesa. Ou, por fim, os esquemas de produção na seção 3, que desempenharam um grande papel nos debates russos e alemães no início do século XX. Sua importância está, sobretudo, em apresentar o capital como unidade dos processos de circulação e de produção. O processo de produção do capital como mediado pelo processo de circulação e o processo de circulação como mediado pelo processo de produção. Essa unidade é analisada tanto no plano do capital individual, processo cíclico e rotação das duas primeiras seções do livro 2, como no plano do capital social, constituído de capitais individuais na seção 3. A importância metódica dessa distinção entre capital individual e capital social total é desenvolvida sistematicamente pela primeira vez em 1868 e 1870, no manuscrito 2, e, posteriormente, em referência retrospectiva ao livro 1. Nota 2 A consideração da relação do capital individual e capital social total tem diferentes níveis de abstração e assume o lugar da distinção. Predominantemente nos manuscritos filosóficos de Von Wert, de 1999, capítulo 5, uma tradução inglesa será publicada em 2015 pela Editora Abril. Somente com base nessa unidade se pode investigar o processo total no livro 3 do capital, não como uma sucessão de categorias, mas como referência do capital a si mesmo. Mas, para poder analisar esta última, o capital tem primeiro de ser determinado como uma unidade que torna possível essa autorreferência em geral. O manuscrito do livro 2, na história da formação do capital. No fim de 1862, Marx decidiu substituir seu projeto de uma crítica da economia política em seis livros, anunciados em 1859 no prefácio dos primeiros cadernos pela elaboração de uma nova obra, O Capital. Nota 3 Conforme sua carta a Ludwig Kugelmann, de 28 de dezembro de 1862. A essa altura, ele já possuía ideias bastante concretas sobre o primeiro e o terceiro livro de O Capital, como se pode constatar nos planos expulsados em janeiro de 1863. Nota 4 Esses planos se encontram em Teorias Mega, 1861 e Nil, p. 389 a 391. Apêndice 3, p. 648 e 650, nota da tradução. Nos manuscritos filosóficos de 1857 e 1858, eles já alcançaram importantes resultados que foram anteriormente desenvolvidos nos manuscritos econômicos de 1861 e 1863. Nota do tradutor Produção de Dwyer e Nélio Schneider, com Alice Helga, Werner e Rudger Hoffmann, São Paulo, Boitempo, 2011. Berlim, 1976 a 1982, Nia. Mas muito menos elaborados estavam em contrapartir dos temas do livro 2. De meados de 1863 até o fim de 1865, data o primeiro manuscrito dos três primeiros livros de O Capital. Nota 5 Mega, Gundrach, o manuscrito de 1861 a 1863 e o manuscrito de 1863 a 1865, são referidos como os três esboços de O Capital. Com isso, no entanto, perde-se de vista o fato de que os dois primeiros manuscritos ainda foram formulados no âmbito do plano dos seis livros, tendo O Capital em geral como conceito teórico central. Que também continuam o primeiro esboço do manuscrito 1. Para o livro 2, em 1866, Marx deu início à redação da versão impressa do livro 1, que foi publicado em 1867. Em 1868 e 70, foi redigido o manuscrito 2. Mais abrangente, para o livro 2, nota 6. Mega, p. 1 a 522. Nessa época, Marx estava bastante próximo de uma conclusão do conjunto de sua obra e chegou a preparar para a impressão o início do livro 2, assim como o início do livro 3, nota 7 e 8, conforme o manuscrito Mega, p. 285 a 363 e p. 3 a 31. Mas diversos eventos o impossibilitaram de completar esse trabalho. Por um lado, em 1871, Marx recebeu de seu editor a notícia de que o livro 1 estava quase esgotado, o que o levou a se dedicar à preparação de uma segunda edição que seria publicada em 1872 e 73. Além disso, surgiu a possibilidade de uma tradução francesa. Essa tradução que Marx revisou e cujo texto apresentava importantes modificações em comparação com a versão alemã, apareceu entre 1872 e 75, inicialmente em fascículos. Nota 9. A tradução francesa é, de fato, a última versão do livro 1 elaborada por Marx, mas não necessariamente a melhor. Para a tradução russa, Marx recomendou que as duas primeiras sessões Mercadoria e Dinheiro e Transformação do Dinheiro em Capital fossem traduzidas com base na edição alemã, conforme carta de Karl Marx a Danielson, de 28 de novembro de 1878. Assim, no início dos anos de 1870, Marx precisou se ocupar intensamente dos temas do livro 1. Por outro lado, em 1871, travou-se a Guerra Franco-Prussiana, em consequência da qual foi fundada a Comuna de Paris. Sob o encargo da Associação Internacional dos Trabalhadores, Marx escreveu A Guerra Civil na França. Nota do tradutor. Tradução Rubens Ender, São Paulo, Bom Tempo, 2011. A Guerra Civil na França é uma análise fulminante da Comuna que contribuiu mais para torná-lo conhecido em toda a Europa do que o fizera a publicação do livro 1 de O Capital. Somente após a metade dos anos de 1870, Marx pôde voltar a se dedicar aos temas do livro 2 e entre 1876 e 1881 surgiram os manuscritos 5 e 8, assim como diversos fragmentos. Nota 10. Em 1883, após a morte de Marx, Engels publicou uma terceira edição do livro 1, na qual são introduzidas modificações baseadas na tradução francesa. Passagens adicionais dessa tradução foram ainda incorporadas na quarta edição de 1890. Essa quarta edição é hoje a mais utilizada. E não é idêntica a nenhuma das edições, as duas alemãs e a francesa, publicada durante a vida de Marx. Em 1885, Engels publicou o livro 2 de O Capital, tomando como base sobretudo o manuscrito 2, juntamente com os manuscritos elaborados nos anos de 1870. Apenas em 1894, depois de um longo e árduo trabalho, Engels conseguiu finalizar o livro 3, baseando-se principalmente em um material de 1864 e 1865, que fazia parte do primeiro manuscrito completo, redigido entre 1863 e 1865, dos três livros de O Capital. Os três livros de O Capital, tal como hoje conhecemos na edição Engels, baseiam-se, portanto, em materiais de épocas distintas. O livro 1 é composto de textos escritos por Marx entre 1866 e 1875. O livro 2, os textos surgidos de 1868 a 1881. O livro 3 de um manuscrito redigido em 1864 e 1865. O livro 3 apresenta a parte mais antiga de O Capital, enquanto o livro 2 compreende os manuscritos mais recentes escritos entre 10 e 15 anos mais tarde. As ideias desenvolvidas no livro 2 foram incorporadas no livro 3. O Capital ficou assim como um tronco, dotado não só de capítulos inacabados, mas de membros totalmente disparatados. E isso tem uma enorme relevância. Não só as pesquisas de Marx sobre os temas do livro 3 continuam a avançar após 1865, que são testemunhos dos cadernos e de excertos não publicados, além dos manuscritos sobre os temas do livro 3 publicados pela Mega 4.3 e na Mega 14. Mas também as ideias desenvolvidas nos manuscritos posteriores para o livro 2 tiveram grande consequência para a elaboração do livro 3. 3. Consequências essas que aqui podem ser somente indicadas. 4. Reprodução, circulação monetária e crise e crédito Em diferentes passagens do livro 2, Marx trata da circulação monetária. O capital tem de ser adiantado em forma de dinheiro sobre a qual ele reflui por meio da venda do capital mercadoria. No entanto, os momentos de refluxo de dinheiro do adiantamento do capital nem sempre coincidem de modo que se necessita de dinheiro antes que o dinheiro reflua ou o dinheiro reflui antes que seja necessário como capital. O mesmo ocorre com a circulação do capital fixo. Uma parte de seu valor reflui muito antes que o capital fixo in natura tenha de ser reposto. No livro 2, Marx conjectura que nesses casos tem-se uma acumulação de dinheiro, um tesouramento dos capitalistas por meio do processo de circulação. Isso pressupõe que os capitalistas dispõem de uma soma de valor que eles não valorizam como capital, mas conservam como tesouro por um dado período. Na realidade, os tesouros de duração provisória, assim como a necessidade de dinheiro antes que esta reflua, constituem componentes importantes da oferta e da demanda de crédito. Porém, no plano da exposição do livro 2, as categorias juros e crédito ainda não aparecem sistematicamente desenvolvidas. Isso só ocorre no livro 3, razão pela qual Marx precisa pressupor a existência de tesouros. Contudo, o problema se apresenta não só para a circulação do capital individual, mas também para a circulação do capital social total. Tanto no manuscrito 2 como no manuscrito 8, Marx coloca a questão de onde vem o dinheiro necessário à circulação do mais-valor. Como adiantamento do capital, o conjunto da classe capitalista lança na circulação apenas dinheiro no valor de capital mais-valor. Porém, são produzidas mercadorias no valor de capital mais-valor mais-mercadoria. Para poder vender mercadoria, Marx pressupõe a existência de tesouros. Com esse dinheiro adicional, uma parte dos capitalistas compra mais-valor de uma segunda parte dos capitalistas, e com isso coloca esta última em condição de comprar o mais-valor da primeira. O mais-valor total pode ser pago e os tesouros refluem para seu ponto de partida. Também é que a existência de tesouro é apenas um pressuposto auxiliar. Na realidade, são as relações de crédito que possibilitam a circulação do mais-valor. Com isso, se mostra que as relações de crédito não são, em absoluto, algo meramente adicional, que se acrescenta de fora ao processo de valorização do capital industrial. Não existem duas esferas separadas, uma produtiva ou outra monetária. Nem o ciclo dos capitais individuais nem a circulação do capital total são possíveis sem a mediação do crédito. Quando os capitalistas se comportam realmente como capitalistas e valorizam como capital toda a soma de valor que se encontra à sua disposição. Mas, a forma fragmentária em que Marx analisou o sistema de crédito no manuscrito de 1864 e 1865, essas questões ainda são muito pouco consideradas. O manuscrito 8 do livro 2, em que Marx apresenta não só o primeiro tratamento sistemático da produção ampliada do capital total, mas também... O problema que surge na reprodução da circulação do dinheiro foi redigido no fim dos anos de 1870. Nota 11. O que diga-se de passagem tem também consequências para a possibilidade de regulação política do sistema de crédito anualmente muito discutida. Costuma-se dizer que o interesse de Marx por essas questões foi despertado por sua colaboração no Antiduring, de Engels. Nota do tradutor. Federico Engels, A Revolução da Ciência, segundo o Sr. Eugen Düring, tradução Nelly Schneider, São Paulo, o bom tempo, no prelo. NL. Em 1877, quando ele se ocupou intensamente do tablou econômico, de Kesney, mas na segunda metade dos anos de 1870, Marx dedicou-se a um estudo detalhado dos sistemas bancários e de crédito, compilando, por exemplo, exceto do livro 1, de Kaufman, sobre a teoria e a prática do sistema bancário. Nota 12. No caderno que se segue aos dois cadernos de exceto do livro de Kaufman, encontra-se também fragmentos pertencentes aos manuscritos para o livro 2, conforme mega 1594, na página. É bem possível que justamente essa atenção dedicada à crise e ao crédito tenha permitido a Marx ocupar-se mais intensamente das questões da produção ampliada, do capital total e dos problemas da circulação monetária que surgem no seu interior. No entanto, Marx não pôde extrair as consequências dessa discussão para uma reformulação da teoria do crédito das crises. Isso é algo que compete a nós. E a base mais elaborada para essa tarefa são os manuscritos tardios do livro 2, de O Capital. O prefácio do livro 2, de O Capital, por Michael Hendrick, está na página 17 a 22. O que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer isso? Obrigado.